porque aqui é o produto que deixa a cor do peso da costa, sem força, meio de jato aí, de diferença, agora aqui você tem que arrumar o jato, não adianta passar o pano ali que ele não vai arrancar total, aqui é o jato, o jato que vai fazer o efeito grande, aí ó, marca a esponja, tem, não esquece porque você jogou a azulinha e dá a reação com o ácido, o meu põe na mão aí, aqui, então ele dá a reação, aqui ó, também tá soltando, facinha, o meu amuleste, só que se tivesse o jato, tá soltando,